Como vão vocês? O meu nome é Marcia Estima e eu estou então aqui para falar-vos um pouco sobre o livro O Assassinato de Roger Ackroyd de Agatha Christie. Bom, até ao momento este era assim um dos meus grandes pecados literários, o facto de nunca ter lido Agatha Christie e graças então aos turiquices, o projeto de Elisa do canal A Miúda Geek, eu li então O Assassinato de Roger Ackroyd em setembro e devo dizer já que foi um livro que adorei mesmo. Esta altura é então uma das mais lidas mundialmente e ela produziu imensos livros e foi considerada então a rainha do crime e é conhecida por ter criado os emblemáticos personagens do Hercule Poirot e a Miss Marple. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo da Elisa e ela nesse vídeo fala um pouco sobre a vida desta altura tão acarinhada pelos leitores. Aqui no caso do livro de hoje, este livro foi escrito no ano de 1926. Eu tive que pensar bastante como é que vos ia passar algumas informações sobre o livro sem vos dar pistas sobre o assassino, porque é isso que nos dá pica ao ler o livro, que é tentar descobrir através dos indícios que estão no livro ali à nossa frente, descobrir então quem é o assassino. E o que eu vou fazer então hoje é dividir o vídeo em duas partes. Eu primeiro vou falar do livro para quem não leu o livro de uma forma geral e tentando então não dar nenhuma pista. E depois, a partir de um determinado ponto, eu vou deixar aqui mesmo um aviso bem grande, alertar para os spoilers e vou então comentar um bocadinho sobre o que é que eu achei do livro, com quem já leu este livro. Bom, então vou começar por falar sobre o livro sem dar pistas sobre a resolução do assassinato. Pelo título, nós sabemos que vai haver esse assassinato do Sr. Roger Ackroyd. Essa morte vai acontecer logo no início do livro. Vai dar-se ao final da sexta-feira. Na quinta-feira surge a notícia que a Sra. Ferrars, que era uma viúva e cujo marido tinha falecido há cerca de um ano, essa Sra. Ferrars suicida-se então na quinta-feira. E na sexta-feira nós vamos tomar conhecimento sobre a sucessão de acontecimentos através do narrador, que é um médico local, que é o Shepard. E esse Shepard vai então contar-nos os detalhes de tudo o que vai acontecer na noite em que o Roger Ackroyd é assassinado. Ele vai jantar a casa dele e pouco tempo depois recebe um telefonema com a notícia do assassinato do Roger. Claro que aqui a altura vai apresentar umas circunstâncias especiais do crime, em que existem várias pessoas presentes nesse jantar. Existem várias pessoas que poderão ter motivações para esse crime. Para ajudar aqui à festa desta investigação, que vai ser investigada pelo Hercule Poirot, que por acaso encontra-se ali na vila. Parece que todas as pessoas têm algo a esconder, têm algo obscuro nos seus atos dessa noite. As pistas para a resolução do crime vão sendo deixadas ao longo do livro, inclusive a planta do escritório do Roger Ackroyd e da casa dele. Então, é possível nós desvendarmos esse crime juntamente com o Hercule Poirot, embora seja difícil. As causas do crime poderão estar ligadas ou não com uma história de chantagem que é feita à senhora Ferrars, ou poderá estar ligada com a herança que o Roger deixa a várias pessoas, sendo algumas mais beneficiadas do que outras, ou poderá estar relacionada com outro motivo qualquer. O mais difícil aqui é encaixar todas as peças do puzzle que nos vão sendo dadas. Isso tudo vai depender da nossa perspicácia enquanto leitores. Eu, quanto a mim, devo dizer que fui um falhanço total. Em relação ao Hercule Poirot, que eu conheci então neste livro, eu achei que a sua personalidade e a sua forma de encarar as pistas era muito engraçada, e a sua forma de lidar com outros personagens. Eu gostei muito da forma dele abordar as pistas que lhe iam sendo dadas. Ele, de facto, é assim um detetive muito perspicaz. Ele encontra-se ali na vila como que, por acaso, está recentemente reformado e dedica-se a cultivar abóboras, quando a sobrinha do Roger Ackroyd vai ter com ele e lhe pede para investigar o crime, para tentar que o seu noivo, o Ralph, seja elibado como o principal suspeito desse crime, porque ele era o herdeiro principal da herança do Roger, e encontrava-se desaparecido, estranhamente, desde a noite do crime. E como é o Shepard, então, da vila que nos está a contar os detalhes desta história, nós vamos conseguindo perceber algumas partes do raciocínio do Hercule Poirot, mas não totalmente. E o engraçado é que o Hercule vai colocando algumas questões que acabam por nos confundir, por não conseguirmos relacionar as suas perguntas com o que é que, de facto, aconteceu. Como, por exemplo, de que cor é que eram os sapatos de determinado personagem, ou se a lareia estava acesa, ou se estava a apagar-se quando o corpo foi encontrado. Nós vemos aquele tipo de questões do Hercule e ficamos, assim, um pouco confusos. O que é que isso terá a ver com a descoberta do autor do crime? Para quem gosta, então, deste tipo de histórias que envolvem investigações criminais, é claro que este livro está mais do que recomendadíssimo. E eu vou, então, agora passar à parte dos spoilers. Despeço-me aqui de quem estiver a ver e que ainda não tenha lido o livro. Aconselho vivamente a pararem o vídeo por agora. Fiquem bem e até à próxima. E agora, sim, vamos à parte dos spoilers. Eu acho incrível como a Agatha Christie me conseguiu enganar desde o início do livro. Eu, literalmente, caí que nem uma patinha até ao final, em relação a este falso narrador, ou a este narrador não confiável. As minhas principais suspeitas foram a sobrinha do Roger de Ackroyd. Eu pensei, formulei aquela hipótese de ela ter ido falar com Hercule Poirot simplesmente para disfarçar, para desviar as suspeitas dela. Pensei também na hipótese do Ralph, do sobrinho do Roger. Precisamente por ele ser o principal suspeito, eu pensei que talvez, como ele era o principal suspeito, seria o menos provável para nós que estivéssemos a ler. Não sei se vocês estão a perceber bem a minha lógica de raciocínio, mas eu pensei que nós, sabendo que o assassino seria a pessoa menos provável e de quem nós não estaríamos à espera, talvez o assassino fosse precisamente aquele que era mais óbvio. E também coloquei a hipótese do mordomo. Afinal de contas, a culpa é sempre do mordomo, ou dizem isso. E como ele era um dos personagens que esteve mais próximo do Roger na noite do assassínio, eu pensei que talvez fosse eu, mas o mais difícil mesmo ao ler o livro foi construir uma teoria que fosse credível e que comprovasse as minhas suspeitas. Óbvio, não é? O assassino era aquilo que eu menos esperava. A hipótese de ser Shepard, o assassino, na verdade, passou-me pela cabeça uma única vez, quase ao início do livro, mas eu descartei logo de imediato essa hipótese, porque pensei que não fazia sentido ser ele próprio a contar a história e a passar-nos as pistas do arco para o arroz. Não consegui, no fundo, encontrar lógica nesse pensamento. E a partir daí, descartei logo essa hipótese até o final e depois, quando foi revelada a verdade, eu pensei como é que foi possível a Agatha ter me enganado desta maneira. Deixem aqui embaixo nos comentários se vocês foram tão enganados como eu e se ficaram tão surpresas como eu, eu simplesmente adorei este fator surpresa. Acho que realmente a Agatha esteve muito bem a manipular-nos e vou querer ler mais livros dela, de certeza. Obrigada por terem assistido até aqui. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.